Taíla, olha só quantas visualizações a gente ganhou, quase mil visualizações, muito Obrigado pessoal, isso é só o começo. Pessoal, se inscreve no nosso canal, no vermelhinho. No botão vermelho pessoal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. E deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E deixe, e deixe, e deixe, e deixe, e deixe, e deixe, a nossa�.